Bom, meus alunos, vamos ver algum exercício que foi cobrado em concurso de admissão em anos anteriores à equipe do colégio, que é um problema interessante de aplicação de ponta de massa. Então vamos à leitura dele. Os Jogos da Amizade, competição esportiva entre os 13 colégios militares, acontecem ou em Resende, Rio de Janeiro, ou em Campinas, na escola preparatória. Este ano, o evento esportivo ocorreu na mão. O Colégio Militar de Santa Maria, inicialmente, fez um levantamento de preço para verificar a viabilidade de fretar um avião para conduzir a delegação de Porto Alegre ao Rio de Janeiro. Uma determinada empresa apresentou o orçamento de uma aeronave com capacidade para 250 passageiros. Cobrava de cada passageiro o valor de R$ 300,00, mais uma taxa de R$ 25,00 por portrano ocupado. Analisando as informações acima, calcule quantas passagens a empresa deverá deixar de vender para obter maior rentabilidade. Então vamos aqui entender o problema. Então a primeira coisa que ele fala aqui, que a aeronave tinha 150 passageiros. Então eu vou botar aqui a minha capacidade de aeronave. 150 passageiros. Ok? Aqui que eu vou agora, vou modelar o problema. Se já tem 150 passageiros, eu vou dizer que X passageiros compraram a passagem. Então eu vou botar aqui, X passageiros compraram a passagem. Agora entenda comigo. Se eu tenho 150 passageiros de capacidade do avião e X compraram a passagem, quantos não compraram a passagem? É fácil verificar que é 150 menos o X que compraram. Então eu vou botar então 150 menos o X. São as poltronas, vou botar assim, poltronas vazias, que não foram compradas. Então o primeiro conceito aqui, meu avião tem 150 passageiros. Eu considerei que X pessoas compraram a passagem, logo 150 menos o X não compraram, ficaram vazias. Agora, o próximo passo, eu vou modelar o preço de cada passagem. Vou botar aqui o preço. Quanto é que é o preço para cada pessoa? O preço, o que ele fala aqui? 300 reais. O preço é 300 reais. Mais uma taxa, que taxa é essa aqui, 25 reais por poltrona não ocupada, ou seja, por poltrona vazia. Então se eu tiver duas poltronas vazias, vai ser 25 vezes 2. Se eu tiver cinco poltronas vazias, vai ser 25 vezes 5. Então cada passageiro, além de pagar os 300 reais, vai pagar 25 reais por cada poltrona vazia. E quantas são as poltronas vazias que eu chamei? 150 menos o X. Então o preço unitário vai ser quanto? 300 mais 25 reais, que multiplica quem? 150 menos o X. Porque essas aqui são as poltronas vazias, as poltronas ocupadas. Ou seja, esse preço vai ser igual a quanto? 300 mais 25 vezes 150. Essa continha vai dar, deixa eu fazer aqui na maquininha para a gente ganhar tempo. 25 vezes 150, 3.750. Então aqui vai dar 3.000 mais 3.750 menos 25X. Essa continha vai dar 3.000 mais 3.750, vai dar 4.050 menos 25X. Então isso aqui é o preço individual. E agora por último, eu vou modelar o que minha empresa vai arrecadar. O que minha empresa vai arrecadar? Eu vou chamar de Y. É o preço individual vezes o total de passagens vendidas, que eu chamei de X. Então aqui minha empresa vai arrecadar. Vai ser minha passagem individual. Preço individual, 4.050 menos 25X. Que multiplica quem? Total de passagens vendidas, que eu chamei de X. Fazendo aqui a distributiva, eu vou ter o que aqui? Menos 25X vezes X vai dar menos 25X2. E aqui 4.050 vezes X. Mais 4.050 X. E agora sim, eu tenho uma função do segundo grau que modela a minha compra de passagem. Ou seja, o Y é o valor que eu vou arrecadar. E X são as passagens vendidas, que eu chamei de passagem que eu comprei. Ou passagem vendidas, tanto faz. Então o X eu expresso o que? As passagens que foram compradas. E o Y é o que eu arrecadei. O que ele pergunta para mim? Calcule quantas passagens a empresa deverá deixar de vender. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Para ter maior rentabilidade. O que é ter maior rentabilidade? É ter maior lucro. Então o que ele está querendo? Isso aqui vai me dar uma função. Como o Y é negativo, vai dar uma função de segundo grau. Para voltar para baixo. Nesse ponto aqui, eu vou ter minha rentabilidade máxima. Aqui meu Y é a minha venda. E aqui o X é a minha passagem. Então nesse ponto aqui, é onde eu vou ter rentabilidade máxima. Ou seja, onde eu vou ter maior lucro com as minhas vendas. Então na verdade, ele tem um X correspondente. Não tem? X do verso. Então eu vou primeiro achar o meu X do verso que corresponde ao que eu preciso vender. E para responder a minha pergunta, quantas passagens eu deverá deixar de vender? É só fazer o total do avião menos o X do verso. Perceberam? Então eu tenho que fazer um passo antes que é achar o meu X do verso. Então vamos lá. Como é que é o X do verso? Menos B sobre 2A. Quem é que é o B? 4.050 vai ficar menos 4.050 sobre 2 vezes menos 25. Essa quantia vai dar menos 4.050 dividido por menos 50. Menos com menos vai dar mais. Corta o zero, corta o zero. 40 dividido por 5 vai dar 8. Sobra nada. Abaixo 5 vai dar 1. Então 81 é quantas passagens eu preciso vender para ter rentabilidade máxima. Tá ok? Mas não foi isso que ele me perguntou quantas eu preciso vender. Ele perguntou para mim quantas eu devo deixar de vender. Então como é que eu faço para achar quantas eu vou deixar de vender? É só pegar a minha capacidade do avião e diminuir o meu X do verso. 150 menos 81. É o que está aqui embaixo. Está vendo? Quantas poltrâneas ficaram vazias? Deixar de vender é que elas ficaram vazias. 150 menos X. Quanto é que vai dar essa conta aqui? 10 menos 9. Menos 1 vai dar 9. 14 menos 8 vai dar 6. Então a minha resposta é correta. 69. Então aperceba a sutileza do problema. Primeiro eu tenho que modelar meu problema. Aí o que ele está me pedindo? Passagens não vendidas. Mas eu consigo calcular direto do verso aqui, do meu gráfico, as passagens vendidas, que é o X do verso. Ele não me pediu a rentabilidade máxima. Ele pediu quantas passagens eu preciso deixar de vender. Então eu calculo primeiro quantas passagens eu tenho que vender para ter rentabilidade máxima, que é o X do verso. Menos B sobre 2A, que eu achei 81. E agora sim, vou responder meu pedido. Quantas deverá deixar de vender? Ou seja, quantas portões ficarão vazias? Quantas portões ficarão vazias? Porque eu modelei aqui, 150, que é a capacidade de avião, menos as passagens vendidas. 150 menos 81, 69. Então esse aqui foi um problema que eu não concluí, se não me engano, em 2018, do nosso colégio, concluído de admissão e ensino médio. Então bem interessante. Então vale a pena os senhores praticarem aí. E assim a gente encerra mais um exercício. E assim a gente encerra mais um exercício.